Quem aí não gosta de comer uma deliciosa pizza? Hum, bom, acho que ninguém vai recusar uma deliciosa pizza dessa, não é verdade? Mas você se considera um amante da pizza pra valer mesmo? Daqueles que pedem todos os dias? Bom, isso deve ser muito difícil, até porque as pizzas daqui do Brasil ultimamente tem sido muito cara, ainda mais com uma crise dessas. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história de um homem que pediu pizza todos os dias por 10 anos, até que perceberam algo de errado. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Rian Souza, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Juventude Curiosa. E sem mais perda de tempo, vamos para o vídeo. Bom, as pizzas se tornou uma verdadeira paixão pelo mundo todo, inclusive no Brasil, é claro. Nós, brasileiros, amamos pizza, não é verdade? A pizza foi inventada no Egito, porém uma marca registrada pelos italianos, que é uma verdadeira delícia, fazendo todo sucesso em qualquer lugar do mundo. Mas é claro que em cada lugar do mundo, tem um sabor diferente. Os Estados Unidos é o único país do mundo que são vendidas 3 bilhões de pizzas todos os anos, que isso comprova que a pizza já se tornou uma paixão nacional para os norte-americanos, assim também como para nós, brasileiros. Mas, para algumas pessoas, essa paixão pela pizza já são maiores do que as outras pessoas. Que é o caso de Kika Alexander, que é um verdadeiro amante da pizza, que talvez possa ser um dos maiores do mundo. Kika Alexander, de 48 anos, que mora no estado de Oregon, Estados Unidos, resolveu passar 10 anos de sua vida comendo pizza quase todos os dias. E que isso pode ser um verdadeiro sonho para muitos, não é verdade? Principalmente para aquelas pessoas que amam pizzas. Porém, depois de tanto tempo pedindo pizza, Alexander resolveu não pedir mais, que acabou pegando todos os funcionários da pizzaria de surpresa. Até porque Alexander passou 10 anos pedindo pizza praticamente todos os dias, em que todos os funcionários já estavam acostumados a receber o seu pedido. Segundo a gerente, Sarah Filler, revelou que nos dias sim e nos dias não, na pizzaria em que ela trabalha, recebe ligações de um cliente especial, dizendo ela que ao aparecer na tela do computador o pedido, ela já sabe que o pedido vem de Alexander, que é um cliente sempre fiel. Sarah conheceu Alexander no ano de 2009, quando ela havia iniciado seu trabalho na pizzaria Dominus, que no início ela era entregadora, e foi desse jeito que ela descobriu sobre alguns fatos importantes sobre a vida de Alexander. E uma das coisas mais importantes que ela descobriu sobre a vida de Alexander, é que ele trabalha em sua residência. Já outro fato que Sarah descobriu, é que Alexander não tinha o costume de sair de casa com muita frequência. E outra coisa que ela acabou descobrindo, é que o cliente especial já passou por problemas seríssimos de saúde, que depois de algumas conversas com os vizinhos de Alexander, ela descobriu mais ainda sobre a vida dele, em que os vizinhos contaram para ela vários relatos sobre Alexander, que um desses relatos, é que Alexander raramente atendia as batidas da sua porta de sua casa. Bom, você pode até pensar que a opinião dos vizinhos sobre Alexander, eram negativas, mas isso não é verdade. Os vizinhos relataram que ele era uma ótima pessoa, que até chegou a ir em uma casa de um de seus vizinhos, no qual esse vizinho disse, que várias vezes esteve em sua casa, para fazer algumas manutenções em seus computadores. Isso indica que Alexander entendia de tecnologia, mas Sarah disse que como Alexander viu os entregadores da pizzaria todos os dias, que naturalmente eles acabavam conversando sobre o dia a dia. E depois de um tempo que Alexander parou de pedir pizzas, os funcionários da pizzaria achavam que algo podia ter acontecido com ele, como ter viajado, e era por isso que não estava em sua residência, para pedir pizzas. Os funcionários da pizzaria achavam que a qualquer momento, ele voltaria a pedir pizzas, mas o tempo foi passando, eles estranharam ainda mais pela falta de pedido de Alexander, e que os funcionários se questionavam o que podia ter acontecido com ele. Foi aí então que um dos funcionários da pizzaria, foi dar uma olhada no sistema, e viu que já fazia 11 dias que Alexander não pedia pizzas, já que ele nunca passou tanto tempo sem pedir pizzas, desde que tinha feito seus primeiros pedidos. E foi por esse motivo, que todos acharam estranho, em que no começo, alguns dos funcionários da pizzaria, achavam que estava exagerando, só porque Alexander, não pediu pizza por 11 dias. Mas Alexander, não era um cliente como qualquer outro, que para ele, isso era tempo demais sem pedir pizzas, que no entanto, as preocupações dos funcionários da pizzaria, não era só pela falta de pedidos de Alexander, mas sim, porque eles consideravam Alexander, uma pessoa gentil, e amigável, e foi por isso, que todos da pizzaria, acabaram se preocupando com ele. Muitos funcionários, já sabia que fazer viagens, não era do tipo de Alexander, e por esse motivo, duvidaram que essa razão, fosse para ele não estar pedindo suas pizzas. Ao longo do tempo, foi aparecendo novos motivos, da falta de pedido de Alexander, em que alguns achavam, que Alexander estivesse comprando pizzas, em outro lugar, e por isso, não estava mais pedindo a de lá. Mas essa teoria, não foi reforçado. E depois de algum tempo, a pizzaria acabou mandando, um de seus funcionários, até a residência de Alexander, para saber se estava tudo bem com ele, e saber logo de vez, esse mistério. E quem foi a casa de Alexander, foi um funcionário chamado Tracy, que chegando lá, subiu a escada, de onde Alexander mora, e tocou a campainha, em que ele avistou luzes acesas, e ouviu um som de uma televisão ligada, isso deixou ele mais tranquilo. E quando ele bateu na porta, esperando que ele viesse a atender rapidamente, porém algumas batidas, ele não atendeu, e tudo começou a ficar estranho, para o entregador da pizzaria. E foi nesse momento, que Tracy resolveu ligar para Alexander, e o seu celular, mas não obteve nenhuma resposta. Foi aí então, que ele resolveu ligar para a emergência, caso teria acontecido, algo sério com Alexander. E ele explicou da relação, sobre as pizzas que ele sempre pedia. No entanto, a polícia foi até a casa de Alexander, para saber se realmente ele estava bem. E depois de bater várias vezes na porta, os policiais acabaram, ouvindo Alexander pedindo por socorro. E entraram de vez na casa, para ajudá-lo. E se depararam com Alexander, que havia tido vários derrames no seu passado, e foi preciso levar Alexander, urgentemente para o hospital. E no final de tudo galera, tudo ficou bem com ele, que com a ajuda dos funcionários da pizzaria, que se preocuparam com a sua ausência. E os funcionários acabaram ficando muito felizes, depois desse grande susto. Que bom né galera, que ocorreu tudo bem no final das contas. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhando com seus amigos e familiares. E não esquece de se inscrever no canal, e ativar o sino das notificações, para ser notificado, quando chegar novos vídeos. E sendo assim, você ficará por dentro de diversas curiosidades, e mistérios. E para fortalecer o canal, não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante galera. Então até uma próxima galera, aqui do canal, Juventude Curiosa. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.